Finalzinho de 2012, praticamente no Natal, e o Google resolve soltar mais uma boa notícia de Natal para os webmasters, né? Link de press release não vai mais funcionar para a SEO. Então, qual que é o impacto disso? Em julho de 2012, o Matt Cutts tinha dado uma entrevista para a Stone Temple, já avisando que links de infográficos no futuro poderiam ser descontados. E agora, no final de 2012, vem confirmando a informação, inclusive em comentários em fóruns, dizendo que o link de press release já não tem mais impacto em SEO como tinha antes. Então, o que essas duas informações juntas significam? Links conseguidos em escala já não vão mais ter tanto impacto em SEO como tinham antes. E qual que é a dica, qual que é o resultado que fica depois disso? Trabalhar press release sempre foi uma boa estratégia para um bom SEO, que você consegue divulgar links relevantes, divulgar produtos, lançamento de serviços e informações relevantes para um público jornalístico que vai publicar essa informação provavelmente em sites de alta relevância. Quando você consegue um link dentro dessa matéria, esse link tem um valor muito grande. O infográfico já é uma forma mais automatizada de você conseguir links em grande escala. Você divulga uma informação que vai chegar para o público final ou para um jornalista que vai reproduzir esse infográfico e, através da reprodução dele, você acaba conseguindo, na maior parte das reproduções, um link para a página original que distribuiu esse infográfico. Isso aumenta a reputação dessa página e, teoricamente, bomba o ranking. A partir do algoritmo Pinguim, em 2012, isso pode ser arriscado se você manipular ou no press release ou no link do seu infográfico o link âncora, a palavra-chave comercial para a qual você quer ranquear no Google. Então, isso passa a ter um pouco mais de risco. O que não significa que você deve abandonar a estratégia de infográfico ou de press release ou parar de distribuir informação. Mas você pode focar essa energia em distribuir a informação para lugares onde há mais relevância, onde o tráfego que vai chegar para você é um tráfego mais qualificado. Então, esse link passa a ter mais peso não por estar manipulando a âncora ou por estar saindo em um site que tenha um page rank alto ou uma alta reputação, mas porque ele está indo para um público que é exatamente aquele público com o qual você quer conversar. Então, ao invés de conseguir o link em escala, você consegue um link com mais relevância. Então, é o velho discurso do Diving que volta à prática de SEO de novo. Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive. E é aquele que melhor se adapta às mudanças. Então, o Google vai continuar achando formas de descontar o valor de determinados links. O que a gente tem que fazer é se adaptar de forma a influenciar os resultados através do feedback do usuário, ao invés de manipular o resultado com links e com âncoras específicas. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.